Olá, malta. Como é que vos hei de dizer isto? Esta semana não há vídeo. Sim, isto é um vídeo a dizer que não há vídeo. Portanto, há vídeo, mas não é o vídeo que deveria ser. E não há vídeo porquê? Por causa do Web Summit. Esse evento que transforma Lisboa numa cidade muito tecnológica, mas cada vez menos portuguesa. É que consegue dificultar a vida a qualquer local que cá viva. Qualquer dívida vamos ter de andar aí com o dicionário português, inglês, inglês, português. Nesta altura, Lisboa está cheia de tanto estrangeiro que até para dar esmola temos de saber falar inglês. Mas porquê que o Web Summit comprometeu o vídeo? Então, levantei-me de manhã como um dia normal, fui à mercearia para comprar pão, entrei e disse, bom dia. E o que eu ouvi daquela senhora baixinha, fofinha, com mais de 70 anos, que está ali todos os dias, foi... Good morning! Uou! Então, mas esta senhora querida, fofinha, ainda que tenha obuso por fazer, mas que me deixa ficar fiado todos os dias quando eu não tenho trocado, sabe falar inglês. E eu disse, quero um marroquato, como levo todos os dias. E o que eu ouvi foi... What? Do you have our app? O quê? Eu só quero um pão. Sorry, I don't understand you. If you don't have our app, you can't shopping here. Shopping here? Tá rapá, tamas esta casota com 10 metros quadrados, agora é um centro comercial. E de repente sou encaminhado por dois robôs para dentro de um carro da Uber. Dentro do Uber, sinto que me metem uns headphones com Bluetooth ligado à app do Duoling. Ao mesmo tempo que me metem uns óculos 3D para ver um case study de uma startup de palitos. Passados 5 minutos, tiram-me os headphones e sussurram ao meu ouvido o conceito de Bootstrap. Tiram-me os óculos da cara, pegam no meu braço direito e apontam-no para um espaço de co-working. Oito para o braço e vejo que tenho tatuado um business plan. Voltam à carga com um pito sobre palitos e dizem que o objetivo desta startup são unicórnio. Perguntam-me se tinha alguma dúvida e eu disse... Onde é que posso comprar pão? Lembro-me de ouvir gritos... Bread! Bread! Seed stage! Seed stage! Love capital! Crowdfunding! Business angel! E depois acordei aqui em casa. Não me lembro de mais nada e sinto que não tive a ajuda de ninguém. Não tive a ajuda do meu produtor e sinceramente estou farto de ser eu o único a dar a cara por este canal. O meu produtor nunca aparece, nunca te levantas daí, nunca estás no momento certo, enquanto que nos outros canais todos os produtores aparecem. É o produtor do Batáguas, é o produtor do Rui Cruz, é o produtor do Guilherme Duarte, é o produtor da Assembleia TV e o meu produtor nunca quer aparecer. Oh puto, anda lá aqui! Anda lá aqui fazer qualquer coisa, uma macacada qualquer. Vá lá para não parecer que sou só eu que estou aqui sozinho. Anda lá aqui! Não vou nada, mete na cabeça uma coisa. Tu não tens produtor. Este que está a falar és tu. Oh puto, não sou nada. Deixa de ser envergonhado. Anda lá aqui fazer só uma macacada qualquer dá riqueza a isto. Vá lá, puto. Cala-te, pá. Tu sabes que eu sou a tua avó. Pois editas e fazes este vídeo que estás a fazer. Vá puto, anda lá aqui. Mas tens de abrir o plano. Então eu abro. Mas já podes vir. Pá, tu é que sabes. Tu é que vais ter o trabalho de editar isso tudo. Vês, gostou alguma coisa? Não, mas... Olha, trouxe-te uma coisa. Só que é integral. Ei! Então, já lá vai. Tenho credencial para o Web Summit. Então, mas eu nem sei falar inglês. Bem, e assim me despeço citando e adulterando um poeta empreendedor. Tchau. Tchau. Tchau.